Estou aqui com ele Super Super o que? O que que ele é? É o Super Madame O Super Pupal Um milhão do cupop Ele está no tempo Ele obedeceu o recorde Ele obedeceu o recorde Come o meu povo Música Sport TV Música Lá nós estamos fazendo o suporte do céu da montanha Música Música Seu 3.8. Vamos concentrar a Gabi Gó. La puta que me parió. La puta que me parió.